Um homem suspeito de estuprar duas crianças na cidade de Montadas foi preso na cidade de Lafayette Coutinho, no estado da Bahia. Ele estava foragido desde 2014, quando abusou da enteada de 7 anos e da sobrinha de 11 anos. As vítimas foram abusadas por 3 anos sucessivos até o crime ser descoberto. A companheira do suspeito encontrou conversas de WhatsApp da filha relatando os abusos por parte do padrasto e fez a denúncia. O delegado Danilo Orengo traz as informações. Essas meninas foram abusadas por 3 anos sucessivos, quando o fato veio ao conhecimento da ex-companheira do investigado, quando noticiou o fato à autoridade policial na época na cidade de Montadas. Foi gerado um inquérito policial apurando a questão do estupro de vulnerável e desse favor desse indivíduo, momento em que a autoridade policial na época representou pela prisão preventiva dele. Ontem obtivemos informações precisas que ele estaria nesse município e com a ação integrada entre a Polícia Civil da Paraíba e a Polícia Civil do Estado da Bahia, demos cumprimento a essa ordem judicial, momento em que esse indivíduo agora se encontra à disposição da justiça para ser submetido à audiência de custódia e se encontra em poder da Polícia Civil do Estado da Bahia.